Música Ministro de Transporte e Comunicação, exonera Presidente Portil Lamartinho de Oliveira. Ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, decide o de exonera Lamartinho de Oliveira, o senhor é cargo no presidente do Conselho de Administração e Autoridade Portuário Timor-Leste, C.A. Portil. Tur das Paixas não é bem assina o senhor ministro José Agostinho da Silva e a Laurence Anulo Ressinito Fulane, o governo aplica o processo disciplinar do presidente do Conselho de Administração e Autoridade Portuário Timor-Leste, L.A. Martinho de Oliveira, não exonera nem o senhor é cargo. Mas bem a quarta-feira, já foi em reunião do Conselho do Ministro e do Palácio do Governo, o jornalista Syrah tenta a russo clarificação para o governante, com a abaração, fundamento exonera Lamartinho de Oliveira, mas bem o ministro José Agostinho lhe acorre o comentário. O presidente é portilha, depois já confiou. O presidente é portilha, o presidente é portilha, o presidente é portilha, e a razão é que o governo promulga para o público. Estamos aqui, senhoras e senhores. Estamos cá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Excelente, senhoras e senhores. Rafael Azonera Lamartinho de Oliveira, ministro José Agostinho da Silva, nomeia ricas Tito da Costa Freitas Moreira, onde assume cargo presidente do Conselho de Administração a portil em Terreno. Presidente do Conselho de Administração a portil, Lamartinho de Oliveira, Simo Posse e Relorão Rua Nulores em Lima, Fulano de Janeiro, Tinerinho Rua, Rua Nulores em Rua, Ramutu Cozói Alex Nixon Guzmão, no dar vogal primeiro, no Tito da Costa Freitas Moreira, no dar vogal segundo, o senhor ministro de Transporte e Comunicação, Júlio Agostinho da Silva. Agostinho da Costa, de Amém. Vamos abrir... Agestão da Costa Vida.